Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre filosofia do direito a partir de três grandes teóricos Kant, Kelsen e Dworkin Kant é a partir da metafísica dos costumes Kelsen é a partir da teoria pura do direito e Dworkin é a partir da obra Levando os Direitos a Sério Antes disso, dois avisos O primeiro é do mini curso gratuito Filosofia numa Casca de Noz do dia 21 a 24, sempre às 19 horas e o segundo aviso é da abertura das inscrições da minha segunda turma Filosofia 360 graus que será no dia 24 às 9 horas da manhã Vamos então ao tema do vídeo Hoje iremos falar sobre filosofia do direito Essa que é uma das principais áreas hoje debatidas na filosofia normativa Nós temos aí como grandes áreas a filosofia moral que trata da questão da ética a filosofia política que trata da política e a filosofia do direito que trata das questões jurídicas e o olhar filosófico sobre as questões jurídicas Eu vou destacar aqui o pensamento desses três autores mas antes disso quero fazer uma breve introdução a essa temática Quando nós falamos filosofia do direito nós temos aí três grandes escolas o justnaturalismo, o justpositivismo e o pós-positivismo O justnaturalismo possui uma base metafísica O justnaturalismo é dualista Se nós pensarmos uma pirâmide nós temos na base da pirâmide os direitos positivos e no topo da pirâmide os direitos naturais Para o justnaturalismo, esses direitos positivos essas normas positivas elas acabam se fundamentando nas normas naturais As normas naturais são normas grosso modo eternas, imutáveis e universais Claro que há exceções aqui mas grosso modo a gente pode pensar as normas naturais, os direitos naturais a partir dessas três características Cada período histórico põe como fonte dessas normas naturais algo diferente Se nós pensarmos a filosofia do direito antiga ela é uma filosofia cosmológica Ela é uma filosofia que explica essas normas naturais a partir do cosmo Já a filosofia do direito medieval é teológica Então ela explica a origem dessas normas naturais a partir de Deus Se para os antigos gregos era o cosmo de onde essas normas surgiam para os medievais é de Deus Por exemplo, Tomás de Aquino E para o período moderno nós temos aqui a base dessas normas naturais a razão humana O racionalismo, o antropocentrismo Então nós percebemos que a fonte das normas naturais ela varia de grandes períodos a períodos antiga, medieval e moderna Cosmo, Deus e o ser humano E o justnaturalismo ele se desenvolve desde o período antigo até hoje Hoje há grandes autores justnaturalistas Porém, o justnaturalismo contemporâneo ele é sim ele tem uma vertente metafísica mas ele possui uma vertente também conceitual Então o justnaturalismo existe desde a antiguidade até hoje O justpositivismo é novidade a partir do século XIX Nós temos aí três grandes escolas A escola da exegésia na França A escola da jurisprudência analítica na Inglaterra e a escola histórica do direito na Alemanha Por meio dessas três grandes escolas o justpositivismo acaba sendo criado Que é basicamente o que? É a ideia monista da pirâmide Se o justnaturalismo partia de um dualismo direitos naturais, direitos positivos o justpositivismo parte de um monismo Há apenas, segundo esses autores os direitos positivos, as normas positivas E o justpositivismo tem como dois grandes nomes no século XX, Kelsing e Hart Mas ele acaba entrando em declínio a partir da década de 70 com a morte de Kelsing e na década de 90 com a morte de Hart A partir da segunda metade do século XX há o surgimento do pós-positivismo que é essa terceira grande escola da filosofia do direito O pós-positivismo também é dualista diferente do justpositivismo que era monista Porque para o pós-positivismo há certos princípios que fundamentam os direitos positivos Porém esses princípios dos pós-positivistas eles não são mais metafísicos conforme eram os princípios de justiça dos justnaturalistas Então eu colocaria de forma bem resumida o dualismo justnaturalista a partir dos direitos naturais metafísicos o monismo justpositivista e o dualismo pós-positivista mas a partir de certos princípios que se desenvolvem a partir da historicidade que se desenvolvem a partir da cultura dos povos Essas são as três grandes escolas que poderíamos citar Eu vou destacar agora algumas teses centrais do justnaturalismo clássico portanto do justnaturalismo antigo, medieval e moderno e também algumas teses importantes do justpositivismo do século XX portanto esses autores como Kelsey e Hart Há três teses do justnaturalismo clássico cito elas A primeira tese é a tese da filosofia moral A tese da filosofia moral fala de um caráter ontológico e epistemológico Como assim? O caráter ontológico dessa primeira tese da filosofia moral diz que há direitos naturais Ontologia, o ser, é da existência desses direitos naturais Então ontologicamente falando, há direitos naturais E epistemologicamente falando, nós podemos conhecer esses direitos naturais Então essa primeira tese diz que há direitos naturais e nós seres humanos, por meio da razão, conhecemos esses direitos naturais A segunda tese do justnaturalismo clássico é a seguinte É a tese sobre a definição do direito E ela diz basicamente o seguinte O direito positivo não pode contradizer o direito natural O direito positivo, as normas positivas, elas se fundamentam nas normas naturais E portanto não pode existir uma contradição entre as normas positivas com as normas naturais Falar direito justo é um preonasmo E falar direito injusto é uma contradição segundo os pensadores justnaturalistas Porque se é direito, é justo Se é injusto, não é direito Então essa é a segunda grande tese presente no justnaturalismo clássico E a terceira tese é da obediência moral ao direito É uma obrigação moral seguir o direito Porque o direito é algo justo Porque parte de uma fundamentação dos direitos naturais Essas são as três teses centrais do justnaturalismo clássico Já as três teses centrais do justpositivismo do século XX são A primeira é a tese dos fatos sociais Que basicamente diz o seguinte O direito é a criação humana Segundo então a tese dos fatos sociais O direito é a criação humana Logo, há aqui uma crítica aos direitos naturais Que não eram criação humana Porque os direitos naturais eram eternos, eram imutáveis Os direitos positivos, segundo essa primeira tese do justpositivismo do século XX Diz que eles são criação humana É o ser humano que cria o direito As leis, as normas E não há direitos naturais Primeira tese A segunda tese do justpositivismo do século XX diz Defende a tese da separabilidade entre direito e moral Aqui então há a separação entre direito e moral Por quê? Porque segundo os justnaturalistas Existe uma vinculação entre direito e moral Agora com os positivistas Há uma separação entre direito e moral O que o direito diz não tem relação com a moralidade Com a justiça Com os princípios de justiça E muito menos com os direitos naturais Essa é a tese então do positivismo A separação E há também a tese da complementariedade entre direito e moral Que é a tese do pós-positivismo Então nós possuímos três teses centrais Vinculação do justnaturalismo Separação do justpositivismo E complementariedade do pós-positivismo E a terceira grande tese do justpositivismo do século XX É a tese da discricionalidade E a tese da discricionalidade Basicamente é algo muito próximo do ativismo judicial E diante dessa tese da discricionalidade Surgirão muitas críticas dos pós-positivistas Do Orkin, por exemplo Vai ter ser várias críticas à tese da discricionalidade Depois falaremos mais sobre isso Então, grosso modo Gostaria de destacar as três grandes escolas Inicialmente O justnaturalismo Justpositivismo E o pós-positivismo Destacando aí algumas teses presentes No justnaturalismo E no justpositivismo Passo agora a análise de três grandes autores Kant Que é um dos grandes justnaturalistas Após falarei sobre Kelsing Que é um dos Eu considero o maior justpositivista E eu também considero o Dworkin O maior pós-positivista Então eu vou falar um pouco sobre A filosofia do direito Desses três autores Citando aí o que cada um entende por direito Começamos então com Kant Com a obra A Metafísica dos Costumes Onde o Kant então vai desenvolver A sua concepção do jurídico Destaco inicialmente Somente a questão da crítica da razão pura Que é o momento onde Kant Vai renovar a metafísica Ela é central para entendermos A crítica da razão prática A crítica do juízo A metafísica dos costumes A fundamentação da metafísica dos costumes As demais obras do Kant Então a renovação da metafísica Por meio da crítica da razão pura É central no pensamento kantiano E há uma revolução Como ele mesmo classifica Uma revolução copernicana Uma revolução na forma de pensar a filosofia Até Kant se pensava de uma forma Pós-Kant se pensa de outra forma Então Kant é um daqueles autores Fundamentais na história da filosofia Eu vou destacar agora Algumas características centrais Do pensamento de Kant Características essas Que estão presentes nas obras Crítica da razão prática Fundamentação da metafísica dos costumes Metafísica dos costumes E outras A primeira característica É sobre a faculdade de desejar Kant fala da faculdade de desejar Superior e inferior A superior é formal A inferior Ela se refere a sentimentos A matéria Então aqui nós já temos Uma característica importante Do pensamento do Kant A crítica que ele faz A faculdade de desejar inferior Ou aquilo que é atrelado ao conteúdo Após ele fala também em liberdade No sentido positivo e negativo Quando ele fala em liberdade No sentido positivo Ele está falando de uma forma Legislativa universal Aqui nós temos a característica Da universalidade Do pensamento dele Já a liberdade no sentido negativo Ela é uma independência Em relação à matéria Novamente aqui ele está destacando A sua crítica à matéria Ao conteúdo Por exemplo Se nós colocarmos Como o fim último Das nossas ações A eu da imunia A felicidade Em outras palavras Nós temos aí Conteúdo Sentimentos Matéria E é isso que ele está criticando Na sua visão deontológica Da ética e do direito Nós podemos citar também E isso está presente Na obra A metafísica dos costumes E é bem importante Essa parte Para entendermos A fundamentação moral Do ético e do jurídico Em Kant A questão das leis Da liberdade Diz Kant Que há certas leis Da natureza E há as leis Da liberdade As leis da natureza Tanto as leis Da natureza Como as leis Da liberdade Nós estamos submetidos A ambas As leis da natureza São as leis Da física Da química Da biologia Por exemplo Já as leis Da liberdade São as leis Da razão E aqui ele está falando De leis Da liberdade Ou leis Da razão Ou também Leis morais As leis morais Na metafísica Dos costumes Equivale As leis Da razão Portanto É totalmente Apriorístico Ela é totalmente Formal Ela não tem Conteúdo Ela é a priori E não a posteriori Quando Kant Fundamenta A ética E o direito A partir Das leis Da razão Ele parte De um fundamento Apriorístico Bom Então nós temos As leis morais No topo De uma pirâmide Se nós pensarmos Uma pirâmide E aqui nós temos As leis éticas E as leis jurídicas As leis éticas Ou moralidade E as leis jurídicas Ou legalidade Tanto a moralidade Como a legalidade Se fundamentam Em última análise Nas leis morais Ou nas leis da razão Aqui nós podemos pensar Que o direito Tem como fundamento Último a moral Então se ele tem Como fundamento Último a moral Ele está vinculado Ao justo Porque as leis morais São leis Da justiça E o ético também Logo nós podemos Mostrar e falar Da diferença Entre leis éticas E leis jurídicas Não entre leis éticas E leis morais Ou leis da razão E também não entre Leis jurídicas E leis morais Ou leis da razão Ou leis da liberdade Por quê? Porque aqui Há o gênero Leis morais E aqui Há as duas espécies Leis éticas E leis jurídicas De uma forma Muito simples Nós podemos dizer Que a grande diferença Entre leis éticas E jurídicas Se dá a partir Do interno E do externo As leis éticas São internas Portanto ele parte Aqui de uma ética Da consciência Das intenções E as leis jurídicas São externas Portanto ele parte Aqui de uma heteronomia Vou destacar aqui Algumas diferenças Agora da ética E depois do direito Pensando a ética Do Kant Nós podemos destacar O caráter De autonomia Portanto são normas Internas E não externas A questão da boa vontade Que Kant trabalha Na fundamentação Da metafísica Dos costumes Quando ele diz Que a boa vontade É a vontade boa Em si mesma Então quando ele Defende a boa vontade Como vontade boa Em si mesmo Ele está aqui Se afastando De qualquer forma Teleológica Da ética Ele não está falando Que é boa Porque visa A eu da imunia A felicidade O bem estar Mas simplesmente Porque é boa Em si mesma O terceiro conceito Central aqui É o conceito Dever E quando Kant Fala sobre a ética Ele fala do dever Por dever E por inclinação Ou conforme o dever O ato ético Somente é aquele Que é dever Por dever E nunca dever Por inclinação Inclinação Para si Toda vez que Agimos E nós buscamos Com o nosso ato Um retorno Estamos agindo Por inclinação Ou conforme o dever E esse ato Não pode ser classificado Como ético O ato ético Somente é aquele Que é dever Por dever Por exemplo Se ajudamos alguém Ao ajudar o próximo Nesse citado Nós estamos agindo De que forma? Para responder A essa pergunta Nós temos que pensar Qual a intenção Do agente Ao ajudar alguém Portanto A ética das intenções A intenção Desse agente Ao ajudar alguém Era ser reconhecido Era se tornar Ficar feliz Ele é feliz Ao ajudar o próximo Ou é E ir para o céu Se ele acredita Em Deus Qualquer Inclinação Visando Qualquer retorno Para si O ato É classificado Como dever Por inclinação Ou conforme o dever E ele já perde E ele já perde o mérito moral O ato ético Somente é aquele Que é dever Por dever Ou seja Pela boa vontade A vontade É boa em si mesma É o dever De ajudar alguém Porque ele está precisando Simplesmente por isso E não para ganhar Qualquer coisa em troca Até mesmo Se sentir bem O fato De se sentir bem Feliz Ao ajudar o próximo Desconfigura o ato Como ético Por quê? Porque se eu Ajudo o próximo Buscando este telos Esse fim De me sentir bem Eu faço bem Porque eu me sinto feliz Eu já possuo aqui Uma inclinação E a ética kantiana É uma ética Totalmente dura É uma ética formal É uma ética Muito difícil De ser alcançada Principalmente Nesse aspecto Do dever Por dever O último conceito central Que eu destaco É o imperativo categórico Há várias formulações Do imperativo categórico Há comentadores Que dizem Que há cinco formulações Na fundamentação Da metafísica dos costumes Há outros Que defendem apenas três Na metafísica dos costumes Há a formulação Do imperativo Do direito Então nós temos Várias formulações Mas A primeira formulação Da lei universal É a clássica Essa diz Há de tal forma Que a sua máxima Se transforme Numa lei universal Segundo essa definição Do imperativo categórico Pela lei universal Nós temos aqui O caráter universalizante Da universalidade Da ética kantiana Eu posso fazer Aquilo que é Que pode ser universalizado Eu posso fazer Aquilo que todo mundo Pode fazer Então se nós juntarmos O dever por dever E o imperativo categórico Nós podemos resumir De uma forma muito simples Que a ética kantiana Diz o seguinte Tu tem que fazer Aquilo que todo mundo Pode fazer Imperativo categórico Se o ato Não pode ser feito Por todos Se todos fizerem Esse ato E gerar caos Para a humanidade Então não pode Ser universal É injusto Se pode Ser universal É justo Além disso A ética Lembrem que é Interna Das intenções Aí Além disso Nós temos que analisar A intenção do agente Ela tem que ser pura Ela tem que ser Pela boa vontade Ela tem que ser Dever por dever Então esses são os dois pontos centrais Da ética kantiana Injustiça Segundo o imperativo Dessa forma É abrir exceção Quando eu quero Que a máxima da verdade Seja universal Mas eu vou abrir Uma exceção No meu caso E eu posso mentir Injustiça Quando eu quero Que todo mundo Respeite a propriedade privada Mas eu posso Oferir a propriedade privada Como princípio Injustiça Injustiça Remete a contradição E essa é a grande questão Da exceção em Kant Hegel posteriormente Vai criticar Essa visão Da contradição Em Kant Porque para Hegel Ao falar do justo Ao falar da ética Ao falar da moral Do direito Da política Nós temos que partir De princípios Conteudísticos Essa é a grande crítica De Hegel Ao chamado Formalismo kantiano Na sua obra Princípios da filosofia do direito Principalmente No parágrafo 135 Da obra Princípios do Hegel Mas Além disso O Kant Após apresentar O dever por dever E o imperativo Categórico Ao tratar da sua ética Ele vem aqui E fala também Do caráter do jurídico Lembrem que nós falamos As leis morais As leis éticas E as leis jurídicas As leis jurídicas Ele fala especialmente Nesse livro aqui A metafísica dos costumes E ao tratar Das leis jurídicas Ele fala Do imperativo Categórico do direito Que diz Haja externamente De modo que o livre uso Do teu arbítrio Possa coexistir com a liberdade De todos A partir de uma lei universal Desse imperativo Nós tiramos Três características Do direito A primeira O direito Trata de relação Externa Não interna Porque interna É a ética Externa É o direito Heteronomia E não autonomia Segunda característica Do direito A partir do imperativo Categórico do direito Da obra A metafísica Dos costumes O direito É uma relação Entre dois arbítrios Não é uma relação Entre duas vontades Ou entre uma vontade E um arbítrio Mas entre dois arbítrios E por fim Ele fala Da terceira característica Que é a característica Da formalidade O direito É formal E não parte De conteúdo Então direito Para Kant É externo É a relação Entre dois arbítrios E é formal Além disso Kant também fala Do direito lato E estrito No sentido estrito E no sentido lato O direito no sentido estrito É com coerção E o direito no sentido lato É sem coerção E o direito lato Sem coerção Ele dá dois exemplos O direito de equidade E de necessidade Então essa é a visão Do Kant Sobre a questão Do jurídico E do ético Ele explica O jurídico E o ético A partir Da fundamentação moral E essa fundamentação moral Das leis morais Ou das leis da razão Ou das leis da liberdade Se dão principalmente A partir do imperativo Categórico Se vocês estão Me acompanhando até aqui Então eu peço Para curtirem o vídeo Se gostaram do vídeo Me seguirem No Instagram Estou publicando Diariamente Conteúdo por lá também Assinarem a minha newsletter Estou enviando também Estou enviando bastante material Curso completo da filosofia As inscrições serão A partir do dia 24 de setembro Quinta-feira À nove horas da manhã Até o próximo vídeo E aí Tchau